Galera, vamos matar a saudade aqui do MT-09 Mas aqui estamos de 3.900 Vamos lá gente 3.900 Aqui dessa vez Para testar os pneus Pirelli Lançamento Rosso 4, Diablo Rosso 4 Um pneu que tem uma proposta Tanto esportiva Quanto Quanto de Você fazer viagem Ele aceita Aceita uma viagem, aceita track day Uma tecnologia bem nova Que a Pirelli vem trazendo Para o mercado Que a Pirelli vem trazendo Caralho, que a Pirelli vem trazendo Vamos lá, vamos lá Deixa o pneu nas curvas aqui O pneu permite uma inclinação bem legal Nossa, ele é bem preciso o pneu Olha o gelinho Olha o gelinho E coisa boa Só vamos galera Olha isso de jeito Super precisa Vem onde eu quero Vem onde eu quero Muito bom E a Tracer 900 é uma moto que fala alto Olha isso Ela ajudia bastante no pneu Vamos lá, deixa eles abrem um pouquinho Animal, animal Olha isso Olha isso Olha, vem de novo Olha Vamos lá Mano, que pneu louco, velho Muito gostoso Olha isso, cara Uma tocada mais esportiva Olha isso, mano E o freio Segura, hein Olha, de novo Primeira vez que eu estou rodando Matando a saudade desse motor aqui E testando os pneus da Pirelli aqui No autódromo de Interlagos No Festival Interlagos 2022 Já está anoitecendo, galera Mas o show não acaba Ainda tem Motocross, Night Track Vou mostrar tudo aqui no canal para vocês Se você está em dúvida para vir em 2023 Assiste todos os vídeos Eu tenho certeza Que você vai querer vir para cá De todo jeito E aí 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 E aí